O PL Espião, o PL 215 de 2015, ele quer evitar o debate político na internet, principalmente quando as pessoas quiserem colocar suas opiniões sobre deputados. Então ele pretende, na verdade, coibir a liberdade de expressão, impedir aquilo que todos nós queremos, que as pessoas se interessem por política. Então o primeiro efeito dele é aumentar as penas para quem, porventura, for acusado de fazer uma injúria ou calúnia ou difamação, que já são crimes, contra um deputado. Então coloca o deputado numa qualidade, como se fosse um cidadão de segundo nível, de grande categoria, o que é um absurdo. E ele traz vários riscos para a privacidade. Um deles é a exigência de cadastro para você navegar na internet, onde você vai ter para acessar uma aplicação, colocar o seu RG, seu CPF, sua filiação. Ou seja, você colocar uma série de dados seus na rede que colocam mais vulnerabilidade naquilo que é um dos maiores problemas para a segurança de um cidadão na internet, que é efetivamente defender a sua privacidade. E o pior, ele não evita que os criminosos continuem praticando crimes, porque o criminoso vai roubar uma identidade, vai inventar uma identidade e vai continuar cometendo crimes. Então, na verdade, esse PL é um PL que quer colocar a sociedade sob vigilância de políticos que deveriam, sim, querer se abrir para o debate democrático. Então, nós temos que ser contra esse PL por toda a nocividade que ele traz à liberdade e à privacidade na rede.